Fala pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês, estamos aqui na parte de cima daquela favela que a gente dominou, acho que foi no último vídeo, acho que foi né mano, eu tô esperando o Lanzini, que essa favela aqui é nossa e eles dominaram a outra também, todas as favelas que tem no jogo é nossa agora, eu tô esperando ele aqui, tá subindo aqui, tá subindo ele aí, idiotão aí. Beleza, ninguém viu não que você caiu não, ninguém viu, fica aí na sua aí mesmo, porra cheguei capotando, já que você cozou aquela favela lá também, vamos naquela favela lá que eu não vim ainda não, é o turista aí, tem até turista aí já mano, só que dominou aqui, tem, eles aplaudiram, agora acabou o esculacho né pô, acabou o esculacho os moradores lá, entendeu, os caras tão felizes aí ó, vambora lá, não tem comida aí não, ah não, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, tem nada, tem nada, ah eu tenho, eu tenho, se quiser eu tenho aqui, não, não tô tranquilo, por enquanto tô tranquilo, vambora lá, o foda é que minha arma eu deixei em algum lugar, acho que tá lá na casa, eu tô com a minha aqui né, porque nunca sei o que pode acontecer, na real não sei onde que eu botei velho, não tô lembrado, não sei se tá lá, ou sabe um carro, um moto, eu acho que tá na casa, eu acho que tá na casa, eu acho que tá na casa, não tá sentindo incomodar não? Não, 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 a gente tá na casa, depois vai lá, igual nós temos todas as favelas né, tudo nosso, nada deles, exatamente, e foi fácil tomar essa daqui? É, foi mais fácil que tirar a doce da boca de criança, foi mais fácil que a outra, pode crer, pode crer, o pessoal nem arma tinha, aí foi isso né mano, os caras ficam na favela e não tem arma, não faz sentido né, quer dizer, não faz sentido na visão de quem vai invadir né, Sim, estava com o SMG lá, uma X-50 munição só, mas, estava igual um bote né, parecia que eu estava jogando, um joguinho de celular ali, que veio com bote, pode crer, pode crer, aí tomamos rápido, não deu nem 10 minutos, e foi só eu e mais 3 contra 6 moleque lá, Ah, 3 moleque é fraco mano, um monte de aleijado foi pra lá e conseguiu tomar favela, não, pra caralho, pra caralho, porra, foi 3x6 e o moleque perdeu, amor, Ah, caralho, o meu fuzil cancelou 4 lá, 4 CPF, do outro cancelou 2 e acabou, tá certo, tá certo, eu quero dar uma olhadinha nessa favela aí que eu nunca vi não, falaram que tem um Cristo aqui, ó, tem, vou te levar lá no Cristo lá, Olha, ali já dá pra ver, já dá pra ver o cara lá em cima, olha ele em cima ali, tá vendo? Sim, sim, caralho, de longe já dá pra ver o bicho, velho, Aí o Cristo tá aí, mas vem por aqui na hora de tomar a favela dos caras, aí foi só descendo, só descendo, cuidado aí, cara, e aqui os caras não tomam aqui não, tem gente tomando conta aí, né? Tem, nossa, pode crer, aqui ó, aqui ó, tinha dor nessa lajezinha que tinha aqui em cima, aqui ó, deu, deu esse ali, pode crer, Nossa, velho, a bequinha aqui é massa, as favelas, né? Sim, aqui é a casa do líder aqui, ó, pode crer, a favelinha dos caras é maneirinha também, mano, ó, vamos ver aqui em top, velho, orelhãozinho da vida, Bequinha em top, polícia passa, passa a pedra, a porta assim lá, tá saindo, caralho, a favelinha dos caras é liso, hein, mano, bem organizada, Esse barzão aí, esse barzão aí, tá porra, nem tá travando não a voz do filho da puta, né, as quadrinhas aqui, é o mesmo pedreiro da outra lá, mano, Tá gago, porra, tá repetindo tudo que fala, tá maluco, aí, é, claro, não fica gago, isso, é, que placa é essa que tá nas suas costas aqui, mano, É o que eu tô vendo, mano, a pa, meu, a mochila, a mochila do cara soma, que porra é essa, tem um barzinho na direita aí, eu acho, tem, eu vou lá, Olha aí, ó Tem até banco aqui, ô louco Calma aí, para aí Tem, a nossa também tem lá Deve sacar um dia Não, mas já tá, não tinha não, agora tem, né? Não, não tinha, agora todas tem Pode crer Aquele supermercado que tava lá, tem comida pra comprar de verdade agora? Tem Pode enfeite, cala porra Aqui também tem, ó Fica quanto dinheiro que eu tenho Ah, tô com pouco dinheiro, já dá pra... Quantos que você tem? Tô com pouco, tô com 18 reais Ah, só tô com 900 mil Beleza, tranquilo, tá com um pouquinho de dinheiro também Deixa eu pegar aqui uma grana aqui A venda deles é aqui pra cima aqui, ó Calma aí, deixa eu pegar uma grana aqui Vou comprar um negócio pra comer aqui Ah, tá, é no bar, demorou, eu vou te levar lá Levar lá o que, fi? O negócio tá aqui Ih, bem, bem, tô falando onde que os caras... Onde que é a venda, papo Ah, tá, calma aí Não, tô tranquilo É porque eu tô ligando do orelhão Que pariu Depois eu ligo pra senhora, então Pô, vou ligar pra minha mãe, ela tá... Tá no mercado Chega aí Tranquilo, tira esse capacete aqui, véi Essa porra aqui agarrou no meu crânio aqui Mas vai tirar, né? Dá uma coronhada não, animal Aê Ah, eu sei, rapo Cadê? Onde que é o local? Aqui pra cima aqui, ó Só não sei como que chega lá Chega aí Ô, caralho Tem um jeito mais fácil de subir Mas eu venho por aqui Aí O que que é isso aqui? O que que é essa venda aqui? Ó, visão Ué, de cocaína Aí, dá pra você ficar daqui tranquilinho, ó Ó a visão dos caras, véi É, Rafa Ó o Cristo lá em cima, que top Depois eu até vou tirar uma foto aqui Tira uma pistola aqui, ó Tira uma foto aí, minha aí, ó Tira uma foto minha aí Porra, de tirar foto? Sou fotógrafo, não Toma aqui meu celular Que vai tirar, negão? Tirar foto, irmão Vambora Vambora que a gente tem que ir lá na nossa lá Que eu tô sem arma Sim Eu postar no Instagram lá Ó, eu tô com a mim aqui, ó Mas eu tô sem, né? E é pra você tirar uma foto no Instagram Eu postar no Instagram A favela que eu mais gosto, gosto, gosto Nossa, 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 nossa Tem jeito Beleza, beleza Entendi pra caralho o que você falou A favela que eu mais gosto é a nossa Porra, você tá surdo? Ah, sim, entendi Vambora, vambora Então vai dirigindo Quer dirigir ou não? Ah, vai ter que ser eu, né, mano Dirigir ou não? Ah, eu tô até... É a mesma coisa Deixa eu ver quem é um local aqui Tô descalço, rapaz Fui correr da polícia Pulando um muro lá Meu Havaiano se rebentou Até hoje, não fui contra outro Pode crer, vambora Eu quero ir lá pra favela Quero pegar minhas coisas, velho Eu também quero guardar uns negocinho lá em casa Pô, favelinha grande do caramba, velho Olha isso Pra caramba Aí, vai re re ainda Pra você ver ali, ó Ali é o condomínio onde os moradores ficam Aqui? Não, era ali do lado Mas pode por aí Mas dá por aqui também Eu acho Olha aí Olha isso Não, aqui sem sair Que isso, mano Eu tô de lugar que tem isso aqui Nossa favela, velho Aí, entra aí Aí, condomínio aqui, rapaz Caraca, mano Olha isso Olha aí Cheio de casa aí, ó Os moradores Já conversei com os moradores tudo Já falei que tá tranquilo Pode crer Já cobrou também? É lógico Bora, hein Por aqui mesmo É Tá loucão aí, mano Caralho Ah, é o trouxão É o trouxão, né É ele Aí, tomando umas porradas por trás ali Caralho Caralho Ô, ô Ô, Dext Fala, porra Ah, se você quiser Você fica aí de contenção no morro aí Ou você vai ser Demorou Vambora 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 Sim, sim Pode ser Então Sequestro Vambora Vai, vai É a trouxa Vambora 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 Que nem eu brinco com ele Quando ele tá sentando uma remédio Ele tá olhando pros lados Mas que eu só tô seguindo ele Que Eu não sei Só segue ele É, sei lá A gente tá correndo igual uma anta ali Não sei se ele consegue olhar pros lados Peraí Deixa eu olhar Comprei um rádio Tem um celularzinho aqui Então Que rola No meu celular aqui Eu consigo ver o rádio Entre a PM Que eu comprei na TPL Tá todo mundo em falta Tá aqui Para esses PM, hein, mano Que merda Tá lá pro morro mesmo Acabaram os derrões de CPC Acabou de passar ali Você viu a polícia? Por que a polícia passou ali, não? Foi a moto da polícia que passou ali Samu Foi, Samu Ah, tá Pra esperar a polícia A polícia não está fudida Que essa moto minha aí não corre Eu tô reparando isso Pô, tava baratinha, mano 50 mil Por que você pegou essa bosta? Parcelei de 20, velho 20 vezes É porque Eu peguei pra ficar andando lá no morro só Entendi Eu peguei uma XT Pô, XT é boa A XT é cara, né, meu parceiro? Você tem 900 mil, velho Quantos que a XT? 170 Nossa, aí meu coração dói, né? Esse dinheiro aí que eu tô É pra eu comprar os bicos novos Porque se eu não comprar Ninguém compra Tu não compra Entendi Mas você que é o chefe, né, mano? Você que tem que comprar, fi Não Não sou o chefe Não sou o chefe Não é um pouco de vocês, né? Você é o chefe, você compra as armas O negócio tudo, né? A gente não tem nada a ver com isso, não Daqui a pouco eu vou dar uma de louco aí, né? Daqui a pouco eu vou dar uma de louco Vou querer dinheiro de vocês aí toda semana Os 200 mil, mano Porque vocês estão dando prejuízo Aí você nunca vai ver mais ninguém aí, né? Tá cobrado de quem tá querendo Tem que fazer segurança? Que parada é essa? Não, boy Pelo menos vocês prestam Pra me resgatar Né? Fazer umas 5 segundos Exatamente Aí eu tenho que também Terminar de frustrar Minhas paradas lá Porque O moleque tá vendendo pra mim aí Tem que ver, rapaz Já fez 500 mil 500 mil pra você? 500 Sim 500 mil O moleque te fez lá pra mim Até que parado Foi assim, ó Parado Sem fazer nada A única coisa que eu faço É quando tá acabando a remessa dele lá Eu pego mais Mas ele tá ganhando dinheiro que sabe Ele tá com miseria de comprar uma XT Pô, mas tá difícil essa XT Eu tô pensando em dar um carro pra ele Ou uma moto, mano O cara tá ralando muito pra mim E o golzinho dele Ele corre risco Porque ele não consegue correr muito Com o gol dele Que carro que você aconselha aí? Ah, comprar um Passat Ah, isso também não tá querendo muito, né? Mas o Passat deve correr Faz igual o gol Comprou um gol Metade Passat Beleza, pô Você não quer dar sua XT pra ir lá, não? Dá um pesado na cara dele Ele tava querendo uma XT Não, isso aqui que é mole Meu morrão é muito lindo, cara Sou apaixonado por isso aqui Que motinha ruim Meu Deus do céu Picha grita, hein? Ah, você vai ficar reclamando Vou fazer tu e a pé daqui a pouco Já tô na minha casa Pode ir tranquilo É, né? Você vai ter que andar de novo Deixa eu ver se meu negócio tá aqui E depois tem que ir lá em casa Ué, mano? O quê? Onde é que eu botei minha... Minha arma, cara? Não sei E depois eu tenho que falar contigo também É o quê? É uma lei da cidade... A lei da cidade aí Tu tem que estar com a camisa Com uma calça ou bermuda vermelha Esse tema, esse vagaluno aí Não serve, não Depois eu vou lá e boto lá Vai ficar tranquilo Demorou Vão lá no barraco lá Que eu quero guardar uma parada Caralho, onde que eu botei essa merda, mano? Onde que eu botei essa parada, mano? Eu pedi... Tem que comprar um chinelo Você não tem um sobrando aí, não? Tem não, você tem dinheiro Você compra uma fábrica, porra Mas você só pensa em gastar, mano Tem que ser economista Economista? 900 mil, mano? Porra, mané Eu gosto só de Kenney, rapá Kenney é caro 150 reais O outro já tá aqui, já Tá por aí, ó Olha ele Vão lá no barraco lá Acho que ele tá indo na árnia Ele tá embolando, ó Um dia desceu o caveirão Vem andar por aqui, ó Aquela rua ali Ficou por ali mesmo Conseguiu parar o caveirão? Consegui Ah, mas não entendi não Só vê o caveirão Só o caveirão sozinho Porra, essa é automático o caveirão? Ah, não entendi Só vê o caveirão com os... Não, os caras estavam dentro do caveirão Mas tipo, se não vier no águia VTR Nem nada, não Só caveirão Pode crer Vai pegar minha moto E deixar essa merda pra lá Ah, vou deixar essa bosta Nessa moto pra lá E pegar a minha Tá doido, velho? Porcaria de moto do caramba Pô, ia fazer uma açãozinha Só que não tem polícia E não pode fazer ação Olha, velho Esse policial tá de brincadeira, né? Tem que deixar a açãozinha pra amanhã Só que a gente vai fazer umas coisinhas aqui Acho que ele tem coisa pra fazer Pra processar E eu também O que ele tá falando, tia? Tá ligando? Fala Filho da mãe Trai minha moto aqui agora, rapá Calma aí, filho Vou pegar a minha Essa aqui não dá não Vou deixar a sua ali na garagem Então você deixa a linha lá na garagem Ah, vou deixar aqui na garagem aqui Demorou Tem uns caras aqui Tranquilamente Também tô com um probleminha aqui nas costas, entendeu? Meu Deus Eu acho que tu fazia assim, ó Tão procurando alguma coisa aí, irmão? Não, nós estamos vendo aqui, ó Nós estamos trocando aqui a XJ na Xt Pode crer, pode crer Boa troca E essa Xt é massa Que que é, irmão? Que que é, irmão? Não entendi Não, tô falando Sua Xt também é bonita, tá ligado? Pode crer, pode crer Se quiser a gente troca aí, mano Só tem algo bom aí Eu tô Eu tô Eu tô com a preta, dito Pode crer, é nóis É nóis Boa sorte Vamos lá, tiozão Vamos lá que a gente Só sai num grauzito Ó, o cara tá querendo Achando minha moto massa E tem a mesma da minha? Que porra é essa? Só botar um branquinho nela Que fica top Ué, que que é isso aqui, mano? Isso aqui é o que? Ah, pista de corrida Ó Nem ferrando Que dá pra gente dar um pulão ali, velho De moto Nossa, vai ser agora, velho Vai ser agora Se aquilo ali for pra dar pulo de moto Isso aqui é pra dar pulo de moto mesmo, velho Será que a gente consegue pular lá do outro lado? Acho que não, hein Eu acho que não, hein, bicho Vai dar muito ruim se eu fizer isso Calma, deixa eu ver o que que tem ali do outro lado Que eu tô achando que é muito curtinho isso, hein Nossa senhora A gente vai conseguir parar aqui Será que dá certo isso? Vou chamar o Anzinho pra vir pra cá, mano Vou chamar ele ali Que talvez ele já tenha feito isso Aí a gente tira essa dúvida Eu vou dar um pulo ali Peraí, peraí Cadê esse porra? Cadê você? Aqui atrás aqui, ó Nossa senhora, velho Rapaz, o porco tentou me avançar O porco tentou me avançar Tinha um leitão aqui, ó Ó, achei um localzinho ali maneiro Calma aí, vamos ali Eu quero tirar uma conclusão Se eu posso Se eu posso ou não posso ali, mano Até aparentemente com essa moto Eu posso Porra, essa aqui, mano Tá vendo ali? Ali na frente Uma rampona Ai meu Deus Você que sabe, vamos embora Vai, vai, vai aí de cima, filha Você tem que sair daí, né Eu quero ir junto Não, eu vou te deixar ali do outro lado ali Pra você ver eu chegando, mas Ah, tá, tá demorando Porque senão não vai dar não, mano Será que você vai conseguir? Consigo, já sou treinado isso aqui Vai lá, filho Ah, não, tá beleza Só não fica na rampa aí não, ô idiota Só você vai tomando o peito aí Deixa eu mandar umas paradas flutuando, velho Caralho, você acha que vai dar muita merda, mano? Deixa eu pegar uma velocidade boa aqui Até agora, hein? Até agora Vai, 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 vai Eita porra Eita Ai, caralho Eita, caralho Não dá pra frear muito aqui, velho Tá bom, mas deu um pulinho Perdi tudo e não consegui Ah, o pulinho foi massa O negócio é pra frear que é difícil aqui, velho E comigo, você não consegue não? Consigo, eu consigo de boa Queria ver como é que é Queria ver como é que é Consigo, eu consigo Já tô preparado já Segura aí, hein? Se segura, hein? Vamos lá Tô segurando a sua cinturinha aqui Vambora Nossa, cintura Caralho, segura direito aí Um, dois, três Ih, ih, ih Ih, ih, ih Caralho Você tava um pouquinho pesadinho, mano Nossa senhora Deu uma raladinha boa aqui Deu uma machucadinha no pulso Sabia que eu não devia ter ido Eu sabia Sabia Eu ralei a porra do meu joelho Não, tá bom, tá bom Também a gente tá bem Só dá uma raladinha só Dá pra saber que sozinho dá Agora com dois não dá, né mano? Dois já é perigo Não, dá sim Porque você não acelerou Deixa eu acelerar Deixa eu ir então Que acelerar o caramba, rapaz Eu acelerei foi o máximo aqui, fi Deixa eu ir então Deixa eu pular Não, você vai sozinho Eu não vou com você não Ah, não Eu fui contigo Você tem que cumprir Mas é seu, mano Eu já vi que dá errado Você acha que eu vou continuar? Não dá Não dá errado não, rapaz Vai lá sozinho Quero ver você pular aí Vem comigo Vem comigo Eu pulei, vai lá Eu tô todo arranhado aqui Eu não vou te mostrar Toda arranhada Parece que eu vou acreditar nesse porra, né? Quero ver Quero ver ele pular, mano Vamos ver daqui Daqui é pra ver ele pular Pousar E os caralho é quatro O que eu vou fazer Eu vou ficar aqui na ponta Aqui de cima Ele vai vindo, ele vai vindo Nem vai ver o aqui Meu Deus do céu Cadê ele? Isso, garoto Meu Deus do céu, mano Ele quebrou um portão Quê? Apareceu outro? O que que aconteceu aqui, mano? Um portão abriu O outro apareceu Tá mancando? Ué, você tá mancando? Acho que quebrou o pé Ai Acho que quebrou o pé Hum, tá doendo Nossa senhora O que que você fez, velho? O cara conseguiu abrir uma parede E fechar a outra, mano Olha ali Ele abriu ali E a minha moto tá inteirinha ainda Vambora, vambora pro hospital Aí que... Pô, mas você vai a armada pro hospital? Quebrei meu pé Ah, o ciclonado lá me conhece, o enfermeiro Vambora, vambora que ela é... Já deu trampo já Pô, eu tentei dar um... Cortar o 360Z ali Eu te avesei ainda pra você não ir Que você é burra Você não tem treinamento? O que tu fez treinamento aonde? Eu treino, né, mano? Fico pulando aí do local Com essa motinha aqui Ah, tá Foi mal então Ah, porque seu cotovelo aqui pra mim, ó Tá sangrando Sua blusa tá rasgada Essa aí foi culpa sua O ventor falando que dava pra ir depois Ah, beleza Não, ali eu ralei Agora eu... Acho que eu quebrou Você errou, você quase quebrou a minha moto Você conseguiu abrir uma parede E surgir outra, mano Não entendi pra nada Eu vi isso aí também Pô, hein Tá doendo pra caralho, velho Só você não forçar o pé Eu bati com o joelho ali, mano Bem na... Que minha lá E a moto caiu em cima do meu... Meu pé Só que você não deu um dinheiro aí pra me prestar, não, cara? Você tem 900 mil, pô Não, vou ver se você sabe montar lá Caralho, para de ficar falando isso aí, hein Você quer dinheiro pra estar com o dinheiro pra caralho? Tem do banco, velho É só você sacar, velho É, mas eu tenho dinheiro porque eu coloco os outros pra trabalhar pra mim, né? Não sou igual você, não Gabundo, com o dia inteiro no bar bebendo É, então Mas aí se agora você tem dinheiro, você gasta pra cuidar do seu pé É, ruim Sou pão duro, rapaz Vou pedir pro... Pro samulamento que tem a... Vamos ver se ele tá aí Acho que ele tá aí, o carro dele tá aí Tá, hein? Não tá carregando a textura de vez em quando Vai lá, pode ir lá Tem que guardar a moto Ai, nem que você me ajudar, cara Tem que guardar a moto, filho Guardar a moto sem cair, mano Se vira aí, tios, ó Quem mandou quebrar o pé? O bicho tá toda armado ali no hospital Daqui a pouco o policial... O cara chama policial Aí vai sobrar pra mim ainda, tá ligado? É, guys Eu ia tentar fazer a parada que eu falei pra vocês, mas só que... Tá sem PM, mano Sem PM a gente não pode fazer nada, né, mano? Igual todos os servidores, né? E eu tinha que gravar, senão você ia ficar sem vídeo hoje Mas o de amanhã... Vamos tentar fazer algo O de amanhã... A gente vai tentar fazer algo O carrinho do cara aqui... Só a Ferrarizinha quebrada Ninguém... Ninguém cuida da Ferrari Não é, vou ficar com o vídeo por aqui Não foi ação, 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 né? Mas... Deu pra gente fazer um RPzinho, demorou? Então deixa aquele like, compartilha E aí, mano? Beleza, o cara é do exército mesmo? Valeu, falou E até o próximo vídeo Vai loucar, né? Vai loucar A sem porta assim mesmo é porque tá muito quente É a mesma que sai do teu rabo? Brinks Nossa, o cara é isso, ó Só magnata dos carrões, mano Ixi, o veículo tá danificado, hein? A idiota lá bateu, né, mano? Beleza Ih, rapaz, aconteceu alguma coisa com esse cara aí, tá algemado, hein? Ele tá roubando o veículo Ah, então o cidadão tá roubando o veículo aí, então Eu falei pro senhor não roubar o carro Eu não tô roubando Eu tô esperando o meu amigo voltar da AVC, parceiro Ele pediu pra ele pegar o carrozinho Mas não importa, você não tem o direito Você já viu que tá voltando da AVC, ok? Ele já foi pro hospital já, mano? Ele pediu Ele pediu, não Eu não ouvi ele falando Mas cara, gente, é maneiro, hein, mano Você acha que não se comunica por radinho, não? É, o cara vai falar por radinho Sendo que ele tá com AVC É, não faz sentido, não Não faz sentido, não É Se o cara tá com AVC, mano Tem a ver que você não pode falar, irmão Exatamente Se eu ver você entrar no carro mais uma vez, eu vou te levar pra ADP, tá, cidadão? Oh, louco Seu policial Você é policial? Guardinho, guardinha Não, porque eu queria vir no lugar do porte, de arma Já é só com o delegado, só Eu fosse você policial, não faz isso, não, mano O cara aí tem cara de que... Então, diga que vai... O cara tava roubando ali, mano Se liga, só na cara duro, na cara do policial, mano Dá uma gemada Eu cheguei e o policial soltou ele Então eu vou nessa, rapaziada Cara de mal, cara de bosta, carai Próximo vídeo a gente vai tá fazendo uma açãozinha, mano Vamos tentar fazer uma açãozinha Eu ia tentar agora, só que não tem policial como avisei, né? Então, deixa aquele like, compartilha, valeu, falou E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri